Abertura Há sendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fitas do meu carro Uma canção me faz lembrar você Há sendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Eu te amo muito mais Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fitas do meu carro No toca-fitas do meu carro Marlena 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 Esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Eles querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo ver Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você O diamante Por de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Nada vai me convencer Amigo Amigo E se eu vejo você Não quero ver você tão triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro que pague Temora antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Temora antiga Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Temora antiga Não há dinheiro que pague Temora antiga Temora antiga Não há dinheiro que pague Temora antiga Temora antiga Não há dinheiro que pague Temora antiga Temora antiga Temora antiga Não há dinheiro que pague Temora antiga Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho Essa noite eu preciso te amar Quero ter você essa noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Essa noite eu preciso te amar Hoje eu voltei porque senti saudade Eu voltei pra matar a vontade É demais te falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho Essa noite eu preciso te amar Quero ter você essa noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Essa noite eu preciso te amar 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 Liza, você se foi E essa dor ficou comigo Às vezes penso que ficou Só por castigo Talvez Não sei Ah, que saudade de você Ah, como é triste o meu viver É demais Viver sem você Meu canto é triste É tão triste o meu viver Seu canto triste É porque não tenho você Meu canto é triste Porque eu não tenho você E a você se foi E essa dor ficou comigo Às vezes penso que ficou Só por castigo Talvez Não sei Ah, que saudade de você Ah, como é triste o meu viver É demais Viver sem você Meu canto é triste É tão triste É tão triste o meu viver Seu canto triste É porque não tenho você Meu canto é triste É tão triste o meu viver Seu canto triste É porque não tenho você Meu canto é triste Meu canto é triste É porque não tenho você Meu canto é triste Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais amou Amar como eu amei Ninguém jamais perdou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amabura, não Mas um dia conheci alguém Amar como eu amei 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 Eu vivia comync Eu vivia sem você Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei, ninguém jamais perdoou. Amar como eu amei, ninguém jamais salvou. Amar como eu amei, ninguém jamais perdoou. Amar como eu amei. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca. Se eu estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar. Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que viver assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes. Sua voz dizendo que ainda existe, que aquele amor ainda não morreu. Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que viver assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho. Seguindo as pegadas do mesmo caminho. Onde alguém triste também já passou. Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que viver assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que aquele amor ainda não morri Sua voz dizendo que ainda existe